Olá Ciantonauta, eu sou o Marcos do canal Ciantonauta e eu quero trazer para você hoje o que eu assisti ontem do excelente vídeo do Elon Musk trazendo as novidades sobre o Starship. Ele falou muitas coisas interessantes, ele contou os planos dele, ele se mostrou bastante empolgado e tem muita novidade boa que eu quero contar para vocês, traduzir para o idioma nosso e deixar aqui legendado para os meus inscritos surdos também poderem usufruir desse espetacular acontecimento que foi esse vídeo do Elon Musk ontem. Então, vem comigo Ciantonauta. O Elon Musk, ele continua empolgado, jovem como sempre, bem jovem, não jovem de idade, mas jovem de mente. Ele tem uma mentalidade que é acima de muita gente, inclusive com essa onda, com essa coisa que está em voga hoje em dia sobre o Aspenger, a síndrome de Aspenger, existem especulações que ele seja um Aspenger, mas não há provas sobre isso, não há nenhum dado sobre isso, ele nunca falou sobre isso e, ao que consta, também não há evidências sobre isso, ele nunca teria sido testado para Aspen, mas acredita-se que ele seja um Aspenger mesmo. Assim como o Neil deGrasse Tyson, também não há evidências nenhuma que seja, mas normalmente essas pessoas que são assim, que têm essas mentes fantásticas, normalmente elas têm algum nível de Aspenger, mas não vamos dizer aqui, não vamos afirmar, porque eu não tenho certeza, então eu não posso afirmar nada, mas fica a dúvida aqui, né? Quem sabe um dia o Elon Musk venha à tona e diga, eu sou um Aspenger, né? Isso não é motivo de nenhuma vergonha, isso é motivo de orgulho, tá? Ser Aspenger é ser normal, é ser muito mais inteligente. Então, gente, em resumo, só para resumir para vocês aqui, eu vou colocar algumas imagens, eu espero que eu não leve um strike do Elon Musk, porque são só imagens, eu não vou colocar nenhuma parte do vídeo. Ele está muito empolgado, ele pretende terminar muito em breve os planos do Starship. O que é o Starship, em primeiro lugar? O Starship é isso aqui, essa imagem aqui. Essa nave, ela parte do princípio de que ele pretende levar o homem à Lua, tá? Para fazer montar uma colônia na Lua. Essa colônia na Lua, ela já seria um ponto de partida para depois ir a Marte, né? E ele cita no vídeo que se o primeiro teste da SpaceX tivesse falhado, que tinha tudo ido por água abaixo. Ele apostou muito dinheiro nessa empreitada e funcionou. Então, ele está milionário, ele está usando tudo que ele tem, toda a sabedoria que ele tem. Ele aprende muito com o Neil Tyson. Ele e o Tyson são muito amigos, entende? Então, ele adora a ciência, ele adora a ideia da viagem para fora da Terra, da viagem espacial. Ele organizou o primeiro passeio lunar, né? Que até ficou famoso lá, aquele asiático, que comprou todos os assentos. E ele pretendia convidar vários cientistas do terceiro mundo, que são muito bons e que poucos são conhecidos para fazer viagem. Inclusive, o Neil Tyson e o Elon Musk iriam também, né? Já teriam lugar deles garantidos, né? Nesse veículo chamado de Starship. Então, o que acontece? O Starship pegou fogo, né? Em um dos testes. E foi construído outro. Só que esse Starship, ele tem umas particularidades que foram anunciadas ontem. Tá? Por ele. Esse Starship, vocês estão vendo aqui na foto, ele é só metade do tamanho que vai ficar ele quando estiver pronto. Porque tem o tanque de combustível. Ele vai ficar o dobro. Olha só. Isso aqui, ó. Vai ser, ele completa, a imagem está um pouco distante, mas dá para vocês terem uma ideia. Da metade para cima é o Starship. Da metade para baixo é o tanque de combustível. Tá? Uma outra característica bem interessante é que ele tem três motores. Por dentro dele tem três motores que se movem, que se mexem. Então, funcionam como leme. Esse motor faria com que ele fizesse manobras de tal modo que, assim como vocês sabem, né? Todos os foguetes que são lançados da SpaceX, os tanques de combustível são aqueles que voltam, né? Toda vez que tem um lançamento, tem sempre aquela pergunta quando é mostrado ao vivo, né? Esse volta, esse volta. Só os da SpaceX que voltam, gente, tá? Quando vocês tiverem essa dúvida, quando vocês assistirem a algum lançamento de foguete, e vocês quiserem saber se volta ou não, se for da SpaceX, o tanque de combustível retorna. E é reutilizável. Algumas vezes falha, mas a maioria das vezes dá certo. Então, o que ele pretende fazer com essa nave? É ir até a Lua, e essa nave mesmo voltar, retornar e pousar. Certo? Primeiro vai ser jogado fora o tanque de combustível, jogado fora não. Ele vai retornar, vai pousar para ser reutilizado. Certo? E depois a própria nave, o Starship, retorna também e vem em segurança para a Terra, para ser reutilizado mais uma vez. Uma outra característica interessante é que ele tem umas espécies de flaps, como se fossem asas, mas não são asas, são flaps. Eles se movem. No vídeo dá para ver bem os flaps se movendo. É para ele manobrar. Ele fazia as manobras necessárias para os pousos, tanto na Lua, quanto na volta para a Terra. Tá? Outra novidade também sobre o Starship é o revestimento que está sendo feito, está sendo construído para ele, que é um revestimento que é a prova de calor para a reentrada na atmosfera da Terra. É um revestimento diferente. Ele é a base de vidro e ele é muito fino e leve, mas muito resistente. Muito mais resistente do que os revestimentos comuns, do que os convencionais. Outra coisa também. Aqui estão as medidas do Starship. O tamanho, o peso, o diâmetro estão nessa imagem aqui. Ele pretende reduzir o peso do Starship bastante. Ele quer reduzir muito esse peso, justamente para diminuir a intensidade do atrito, a intensidade da força de combustível que ele vai ter que usar, da quantidade, perdão, da quantidade de combustível que ele vai ter que usar para fazer o pouso de novo na Terra com ele. Certo? Uma outra grande novidade que ele anunciou é o refueling. Refueling. Refueling, né? Refueling. É difícil. Me fugiu agora o termo correto em inglês, a pronúncia correta em inglês, mas refueling seria o reabastecimento no espaço. Como seria isso? Uma outra nave gêmea iria, no caso com o combustível completo, iria de encontro à Starship, que ficaria parada e as duas ficariam de costas uma para a outra, como nessa figura que está aqui. Ficaria assim. E ela seria reabastecida no espaço para dali continuar. Dali continuar a sua viagem para a Lua. E futuramente, para Marte, uma das coisas que o Elon Musk perguntou logo no início do vídeo é o seguinte. E se acontecer de nós termos que abandonar o nosso planeta? E se acontecer de nós termos que sair daqui? É preciso estarmos prontos. E é isso que eu estou me empenhando. O Elon Musk tem a ideia fixa de podermos sair da Terra caso seja necessário. Então ele não vai construir uma Starship, não, mas três, ou quatro, ou cinco, ou seis, quantas forem necessárias. E ele quer terminar esse plano em dois ou três meses, seis meses no máximo. É só vocês conferirem quem conseguir ouvir, conseguir entender bem o inglês. Vão lá assistir o vídeo. Está aqui na descrição o vídeo lá, original. É uma hora e cinquenta e três minutos de vídeo, mas olha, é sensacional o vídeo, emociona, vale a pena. E vocês podem perceber a empolgação do Elon Musk, o tamanho da vontade dele de realizar esse projeto. É o projeto da vida dele, gente. É o projeto da vida dele. E quem disser que ele está gastando dinheiro enquanto tem gente passando fome, tem que se lembrar que, por causa das 17 missões Apolo, houve os spin-offs, que foram a ressonância magnética, o óculos Ray-Ban. Mas muitas coisas que são feitas hoje em dia, muitas técnicas que são usadas, o catéter, muitas coisas, principalmente na medicina, saíram das missões Apolo. Porque, ah, a gente pode aproveitar isso aqui na medicina em tal lugar. Então, quantas coisas, quantos spin-offs não vão aparecer desses projetos do Elon Musk? O Elon Musk é fantástico, gente. Ele é fantástico, tá? Eu tenho ele num alto grau de reconhecimento, de personalidade, de figura humana, porque ele é muito humilde, ele é muito humilde. O vídeo foi dividido em duas partes. Na segunda parte, ele fez uma entrevista coletiva, né? Ele abriu o microfone para os entrevistadores e as perguntas foram muito técnicas, tá? Foram muito... Que tipo de combustível você vai usar? Como é que você pretende deixar o peso da nave? Como é que você pretende fazer esse refilling no espaço? Entende? Foram perguntas assim. Em alguns momentos, eu pensei que fossem buscar o tema da menina Greta, mas esse tema não apareceu na entrevista, tá? Então, foram quase duas horas de entrevista. A primeira parte foi aonde ele conta o histórico da SpaceX, desde quando começou. Ele mostra as falhas que teve, né? Ele conta a história e depois ele mostra o tempo inteiro ao lado do Starship. Vocês podem ver nessa foto do Elon Musk aqui o tamanho dele em relação ao Starship. E ali não está a parte que é o tanque de combustível, né? Ele vai ficar o dobro desse tamanho aí. E pensem que não é um só, não. São vários. Certo, gente? Então, eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo se vocês entenderem o inglês e puderem ouvir, porque foi muito empolgante. Eu admiro muito o Elon Musk. Assim como eu admiro o Neil deGrasse Tyson, eu tenho os dois mais ou menos na mesma consideração. Certo, gente? Então, era esse o assunto que eu queria trazer para vocês. Eu me orgulho de pertencer à família da resistência científica. Se inscrevam-se nos canais. Estão aqui, estão listados aqui na descrição do vídeo. Os canais da resistência. Vão lá. Se inscrevam nos canais, se vocês não forem inscritos ainda. Deixem o like. Deixem o like aqui também. Tá bom? Até o próximo vídeo, Centonauta. Um abraço e... Tchau, tchau.